Fala mais sobre o urânio também, porque o pessoal tem uma obsessão. Já pediram? Ótimo. Urânio, você tinha, não tem mais. Eu vou te dar uma... Eu vendi quando entrou muito na questão do... O pessoal ficou muito excitado com o urânio. Todo mundo começou a falar do urânio da noite para o dia. Aí o meu trabalho, quando todo mundo faliu o preço, na verdade, do ETF disparou para cima, eu disse, deixa eu sentar e pensar, na verdade, se o que eu estou fazendo é certo. Aí eu peguei um livro para ler, que na verdade foi a recomendação de um amigo meu. Deixa eu dar o nome do livro aqui, que esse livro é fantástico. Todo mundo deveria ler esse livro, se você está interessado em urânio, mercado de energia. E daí eu comecei a pesquisar mais sobre o tema. Eu vou achar o nome do livro aqui. The Science of Energy. É, na verdade, um audiobook. The Science of Energy. Está no The Great Course. Se você for no The Great Course, The Science of Energy, você vai achar esse audiobook. É um audiobook maravilhoso sobre energia. Vários temas que eu já tinha encontrado no passado, mas reencontrei. E eu aprendi duas coisas. Primeiro que o urânio é muito mais abundante do que eu pensava que fosse. Você tira até da água do mar, a um custo que não é muitos múltiplos do que você está tirando no mercado no momento. Segundo que o mercado, no curto prazo, embora, logicamente, no longo prazo ou no médio prazo, você tenha a possibilidade de desbalancear ele, está muito mais ofertado do que eu pensava que estava. Mas é muito mais abundante. E tem substitutos que eu não esperava. Tório, por exemplo, tem benefícios em relação ao urânio que eu não esperava. E é um combustível nuclear também que a China está pensando em usar tório agora no momento. Então, quando eu vi que tinha substitutos, que era muito mais abundante do que eu pensava, e que o mercado corrente era mais sobreofertado do que eu pensava, me pareceu, no preço que a coisa começou a andar, eu disse assim, cara, está saindo do fundamento, está saindo, está muito na boca do povo, está demais o consenso por um lado só. Quando eu comprei o consenso, mal falava de urânio, eu disse que está na hora de sair. Está na hora de sair pelo menos para reavaliar. Não cheguei em uma conclusão se eu quero voltar ou não, mas estava na hora de sair para reavaliar. Não é o caso do Cobre, que eu tomei a posição contrária, mas estava para reavaliar. Na verdade, eu tenho um ditado com relação a gráficos, até no mercado, que vai ajudar o investidor no futuro dele, com certeza. Porque o ditado é o seguinte, montanha tem dois lados. Quando começa a parabolizar e você vê uma montanha, que o gráfico começa a parecer o lado de uma montanha, toma cuidado porque montanha tem dois lados. Da mesma maneira que paraboliza para um lado, paraboliza para o outro. E o ORE, que é o ETF de Urânio, teve essa característica, parabolizou para um lado e começou a andar para o outro lado agora. Então, cuidado. Outra coisa também interessante, não tem regra muito clara para isso, mas quando eu comecei a analisar as evidências, eu digo, cara, o preço disparou para cima, mas as evidências que eu estou olhando não demonstram necessidade de um descontrole e aceleração de preço. Não tem necessidade nenhuma de descontrole e aceleração de preço. E o mercado estava acelerando e descontrolando disso, está na hora de eu sair, deixa para o outro, deixa para o especialista. Eu sempre falo isso, todo mercado que eu olho tem alguém que sabe mais do que eu. Qualquer mercado que eu olho vai ter um especialista, aquele cara que só olha aquele ativo. Tem hora que é hora de deixar para o especialista, que a coisa ficou muito incerta para você, dizer assim, deixa o especialista cuidar disso. Qual é a minha vantagem com relação ao especialista? O especialista tem que estar naquela asset class todo dia, tradando. Eu não tenho. Se eu quiser esquecer urânio por 10 anos, eu esqueço. Eu não preciso do urânio. O meu trabalho é entregar a performance do fundo, não é pensar no urânio. Eu posso não pensar no urânio. Eu tenho o direito de não pensar no urânio. É tudo sobre P&L, como você já falou no comecinho. É tudo sobre esse negócio, é tudo sobre P&L. Ninguém vai gostar de você nesse negócio se você não entregar. Ninguém, nem tua mãe vai te ligar se você não entregar P&L. Ninguém vai faltar dinheiro. Ninguém vai faltar dinheiro.